O XDJRX também tem o Sound Color FX, muito conhecido da linha DJM 800, 850, 700, 900. O grande lance é que aqui você também tem os controles independentes por canal, então é muito legal, ele tem o nome de Color, você vai do grave para o agudo, ele tem um clique de modo que você consiga parar aqui no meio e não deixe de repente a música tocar com os efeitos acionados, não é verdade? Bom, o filtro vai fazer uma ação de filtrar as frequências. Na realidade, o Sound Color FX é uma nova mostragem da música, de modo que tem um montão de efeitos juntos, vamos dizer assim, o CRUSH, o GATE. Cada efeito tem a sua particularidade e ele deve ser acionado sempre com o bom senso. Existem músicas que vão ficar muito melhor com um tipo de efeito e jamais poderão ser usadas com outra, pela questão mesmo de você não estragar a música, o efeito está aí para te ajudar. Efeito não cobre defeito. O noise tem uma diferença porque ele não precisa de música. acionou o botão, agudo, grato, então você pode. Lembrando que ele funciona também no canal que a música estiver tocando, mas claro, é melhor você... O que é isso? . 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 Tchau, tchau.